Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Vocês pediram e eu estou trazendo a parte 9, melhores memes do Tu é Gay, Mano, 10 minutos de memes parte 9. Lá do narrador piruleta, eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e, é claro, pra rirmos juntos. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E aí, tem já sabe o esquema, a poderosa Black Shark do negão. Estarei pra você beijar à vontade de continuar aí sentadinho me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, né? Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem perder muito tempo, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Alexandre Mária Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei, mano. Negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Pai, mas deixa eu te perguntar. O que o senhor vai levar para o churrasco? Eu vou levar churrasco, quem churrasco? Eu vou levar linguiça, que meu pai gosta de levar linguiça. Sacanagem No churrasco, Lorena Que eu vou levar linguiço, Lorena Todo churrasco eu levo linguiço, Lorena Sacanagem, ser trollado pela própria filha é sacanagem Ele quer saber de porra de nada De nada, não Eu vou levar é os ovos, só Qual é a porra? Tá se explicando demais, hein Teaching the boys Portuguese, part 1 Alright, this is how you say I love you Quero comer teu cu Deu cu Deu cu Yeah, cê Quero, quero comer teu cu Quero comer teu cu Isso só porque tava testando ele Sacanagem Sacanagem Hoje eu tenho Ah, não vai fazer isso não Coitado da galera Eu sou safadão Hoje não Cara, eu sou um velho também Opa Ele conta tu tranquilo Oh cara Se tu fosse caminhoneiro Preciso levar madeira até entupir ou cano, até enjoar Eu acho que até enjoar, que é mais perto, né Isso só porque eu tava testando ele Nossa Então ele é Não, tá Que pena Por quê? Ah, não, não Por nada Eu só gosto de ver o grandão, né Hum Ai, cara Eu não tenho que perder aqui Peraí, deixa eu voltar aqui Peraí É o quê? É, achou que era a mina da webcam Ah Tá, é, é Como que é? Pô, parece que tá cortado aí Ah, como você quer Eu sou muito bom nisso É, dança qualquer coisa Eu gosto de ver Ah, peraí Lá, lá, lá Tá Isso te, ah Ah Se não saiu Ah Que que é isso, gente Ah Quer ver? Ah Opa Não entendi Peraí Peraí Não entendi o que ele falou Esse é o tal do Do Justin Bieber, o brasileiro, né Tem que ir pra te enviar Eu tô tomando banho pra te Ih, caraca Bom, entendi ali O cara não banhou com ele Então Então É É É É Meu pai É isso O senhor falou que era pra namorar Eu tô namorando, papai Ó Ela quer conhecer o senhor Ai, pai Para Isso Só porque eu tava testando ele Rapaz, se meu filho fizer essas brincadeiras Eu vou ficar sabendo Eu vou sentar ele a porrada Olha Eu sentar ele a porrada nele, mano Oh, meu irmão Faz isso não, hein, Guilherme Faz isso não Tem macho, porra Eu, hein Brincadeira de Oh, rapá Falou, falou, falou Então é É É Isso, vai, pode ir Isso aí, continua Ai, que gostoso Ai, ai, ai Pode descer, cara Caralho Tô sarrando Pode descer, cara Tô gostando Ai, que gostoso Ai, que gostoso Ai, caralho Isso, só porque eu tava testando ele Nossa O que é que é isso, eu Tu tá ficando doido Batom Isso é batom? Isso não tem batom, não, é Foi só um teste, boy Só um teste Só um teste Eu sou feliz Quem nunca, né Na minha escola de faculdade A gente passava uma banana De boca em boca Tu é quem, mano Tô ficando doido Eu não curto gay, não, mano Então eu quero que as histórias do dragão Sempre se reúnam na minha casa Depois dos pedidos Nada feito Então eu quero ser Deus Sem chance Tá, beleza Eu quero um pinto no seu cu Vai ficar querendo Então eu quero Não Eu Porra Se bem que foi interessante Essa primeira que ele falou Não, é Quando acabar os pedidos Das Espírito do Dragão Aquelas que elas se reúnam Toda na minha casa É interessante isso aí, cara É realmente, né É uma coisa inteligente, né Pena que nunca ninguém pensou nisso Daí no Dragon Ball No canônico Mas enfim, né Ia perder a graça também, né Enfim Quando um mosquito te pica Você passa a picadura Eu não só passo a mão na picadura Mas eu fico, tipo Apertando assim também Eu fico passando a picadura Que fica Fica vermelha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô vendo esse negócio Eu tô me sentindo tão dividido Como é que eu devo me sentir Então não fique só olhando Opa, o que é que você tá fazendo, rapaz? É que eu fiquei sabendo Que não vou ter Nenhuma garrafa de azeite extra virgem Por toda a eternidade Então, talvez Você sabe, né Então, maravilha Então, beijo gostoso O que é que é isso? Seu safado Eu vou te contar um segredinho Eu vou te comer com força por trás Que merda é essa, cara Que animação é essa, velho Peraí Como é que é? Fui no açougue O açougueiro Não vou ler o restante, né Que é, né Enfim Esse pobre espão Isso não é bem engraçado Vim aqui comer alguma coisa, galera Mas não aguento mais, mano Acho que eu vou ter que dar pra alguém, mano Hoje Tu tá ficando doido? Hum? Então, de pra mim Tu tá ficando doido? Oxi Isso só por que eu tava fechando Tudo bem Ei, Brasil Vou tomar picolé de Brasil, ó É de uva É de uva É de uva E é de uva O que é, né É de uva Aí, aí Aí Não é que eu acho que não tá certo É por aí mesmo, né Gente Quer alguma coisa, George? Faço qualquer coisa por você. Qualquer coisa. Cara, eu acho que tinha visto esse filme, lembrando o nome. Ai, cara, eu sei que é uma paródia de algum filme. Eu não lembro agora o nome. Esse deve ser muito fascinante. Que graças a Deus, eu achei assim. É feijão, né? Falei, mano. Feijão, né? Ai, ai, ai. Filha da filha. Não. Feijão. 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 Não é fazer o propósito, cara. Não é possível. Nem é possível, aí. I got us some cannons in the trunk. Holy shish. Where'd you get all this stuff? I've been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. Falou, mano, drag queen. Falei, não. Por que, gay? Tu que deixa? Isso, só porque eu tava testando ele. Não é uma mulher, é um homem. O quê? Como? Ah, então quer dizer que é uma drag queen? Hã? Quando eu verifiquei da primeira vez, né? Ah, então foi naquele momento? É, ai eu acalpei os seios. Mas não descobri se era enchimento ou silicone. Mas ai, quando eu acalpei mais embaixo. Ah, meu filho, não é uma coisa que eu esqueci. Aí eu descobri, eu tirei certo. Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Eu fudei na rua. E isso, só porque eu tava testando ele. Esse episódio foi muito engraçado, mano. Se você chegou até o final, é porque você curte muito esses memes. Então aproveita e se inscreve lá no segundo canal. Lá também tá saindo vídeo de memes toda semana. O link tá aí na descrição. Vai lá e vamos chegar a 20 mil inscritos. Opa! Se você não for lá, você é gay. Minar, prepara pra sentar... Só aguardem mais vídeos que eu estou utilizando bem mais. Tá bom? Deixem nos comentários os vídeos que vocês querem dele também. Se tiver algum outro talvez que eu não tenha visto, deixem nos comentários. Se tiver outros vídeos, deixem nos comentários também que eu tô lendo todos. E aquele que tiver mais pedidos da mesma coisa é o que eu estarei reagindo, beleza? Tá combinado então. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Fiquei sabendo que você é um cara que gosta da espada do negão, mas ao mesmo tempo, ficou tão assustado que correu! Não tô sabendo de espada nenhuma. Ah, não, 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 não. Desculpa, desculpa. Olha a espada, espada! Ruja! Ah, o atalho! Ned general! Talishandria Mogriya. That's it! Dive Neuros.